Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante e que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal. E para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos para o vídeo? Muito legal, muito obrigado a todos vocês que estão aqui com a gente na ESPN Brasil, também no Star Plus, o streaming da Disney, onde nós estamos ao vivo com o nosso futebol na veia. É muito bom estar com você, fã de esporte, em todas as plataformas. Agradecendo aqui ao Abílio Barbosa, o Carlos Bradóvis, que o José Geraldo Zic, que é Edmilson Gonzaga, Antônio César, Pascoal Lombardi, Antônio César, José Maria, Fran de Brasília. São muitos, muitos e muitos que estão mandando mensagens e a gente registra com o maior prazer aqui no Futebol na Veia. Pois bem, vem aí a Argentina, minha gente. Brasil líder, Argentina, segundo lugar, venceu ontem a Venezuela lá na Venezuela. Messi estará em ação contra o Brasil mais uma vez. Recentemente eles venceram o Brasil no Maracanã e conquistaram a Copa América. Paulo Calçade, mediante do que vimos ontem, qual seria a melhor opção para o Brasil escalar uma seleção para encarar a Argentina? E muita gente está levantando diante da melhor atuação do Brasil no segundo tempo? Senão seria interessante aproveitar a base e também o entrosamento que, por exemplo, Gerson, Everton Ribeiro e Gabigol têm porque jogaram muito tempo juntos no Flamengo. Seria uma alternativa interessante para iniciar a partida na sua avaliação, Calçade? Olha, é algo para se pensar. dentro dessa ideia de que o meu Tite, o Tite ontem, no que falou no pós-jogo, ele fala de um time que não se conhece. São quatro jogadores daquele jogo contra o Chile na Copa América. Então, espera aí. Se eles não se conhecem, a gente está tentando buscar coisas que façam sentido. Então, ontem o time tinha um vazio pelo lado direito. O lado direito vai cruzar com o lado... A Argentina tem nas beiradas Giovanni Lo Celso, do lado esquerdo. E Lo Celso, Paredes, Rodrigo Depol e Di Maria. E o time da Argentina, que jogou ontem, exatamente... Só que jogou o Guido Rodrigues e não o Paredes. O Paredes jogou contra o Brasil, ao lado do Depol. E o Depol agora teve o Guido Rodrigues ontem. Guido Rodrigues ou Paredes, mas é uma Argentina num 4-4-2 com o Messi e Lautaro Martínez. Você também sabe como vem a Argentina. Não deve ter surpresa. A Argentina é a base daquela que enfrentou o Brasil e voltou a jogar agora contra a Venezuela. Por quê? Porque o Scaloni está torcendo para encontrar minimamente um time. Para que serviu a Copa América para ele? Para encontrar esse time da Argentina e dar um ânimo com conquista de Copa América. Porque a Argentina comemorou a conquista da Copa América como se fosse Copa do Mundo. Tem jogador que fez até tatuagem na Copa América no mesmo, se for o Depol. Até tatuagem da Copa América no corpo. Imagina, né? A que ponto chegamos. Se é da Copa do Mundo, tudo bem. Mas Copa América... Então a Argentina está lá. Você conhece. O Chile você conhecia. Levou, taticamente, foi mal orientado o Brasil. Então não há esse direito de errar contra a Argentina. Uma equipe minimamente equilibrada. Com o Everton Ribeiro, Everton Ribeiro tem Casimiro, deve ter Gerson ou Bruno Guimarães. Aí eu tenho uma dúvida. O Gerson sem a bola tem alguns probleminhas diante da Argentina. Será que ele vai repetir o Bruno Guimarães e aí colocar o Everton Ribeiro e entender que está tudo bem? Mas você já tira esse entendimento de Flamengo. Mas poderia ser Casimiro, Gerson, Paquetá e Everton Ribeiro, um quarteto, Neymar e Gabigol. Aí você tem os jogadores. Um trio do Flamengo que é um lado muito forte. Aquele lado direito ontem inexistente passa a ter Everton Ribeiro, passa a ter o Gerson que trafega no campo por esse setor. E o Gabigol que faz muito movimento por esse setor, por esse lado do campo. Então existe ali a possibilidade de um entendimento melhor e maior. E do lado esquerdo, o Paquetá já terminou o jogo jogando assim, dessa forma. Ele pode ter o apoio do Neymar, que cai muito por ali. E também, isso pode acontecer, o Gabigol circular. Então é uma possibilidade de time. Eu ainda gostaria de ver o Arana na seleção brasileira como lateral esquerdo. E o Hulk eu trataria com muito carinho. Eu não trataria o Hulk como um quebra-galho. Alguém que veio para quebrar o galho no final de uma convocação porque os caras não vieram. Eu daria oportunidade a ele. Mas eu entendo que começar o jogo com um trio que se conhece do Flamengo e que pode dar mais relevância ao meio de campo da seleção, faz sentido jogar. E jogaria com o Miranda ao lado do Militão. Jean! É! Agora dos jogadores rubro-negros que estão aí espalhados pelas eliminatórias sul-americanas. As listas de convocações de seleções sul-americanas têm nos últimos tempos sido um verdadeiro tormento para os torcedores do Flamengo. São desfalques certos. Natural um bico grande da nação a cada data-fícola. Mas nesta rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, houve motivo para orgulho. O time se espalhou pelas canchas de Sudamérica para fazer bonito. Certamente bateu um quentinho no coração rubro-negro ao ver de novo juntos em campo Gerson, Gabigol e Everton Ribeiro. Foi do meio, aliás, o gol da vitória da seleção sobre o Chile de Isla. Se bobear, é possível que tenha rubro-negro que prefira até Bruno Henrique na vaga de Neymar, vá saber. É coisa de torcedor. E ainda tiveram Lucas Paquetá e Vinícius Júnior em campo. Imagens de abraço entre os rubro-negros não faltaram. Assim como não faltou brilho de arrascaeta. Em campo pelo Uruguai, ele fez o gol celeste num empate fora de casa contra o Peru. O orgulho é grande, mas a saudade bate forte no Ninho do Urubu. Menos mal que desta vez os jogos foram adiados. Renato Gaúcho e companhia seguem na preparação no CT para o jogo contra o Palmeiras, no dia 12. Afina o time com os recém-chegados Kennedy e Andréas Pereira. Mas são opções. O Flamengo forte mesmo se faz com quem hoje também brilha pelas seleções. E foi isso, meus queridos amigos. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, comenta, se inscreve e ativa as notificações. E nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho